Lula voltou de Londres, da reunião do G20, resolveu fazer gracinha. Declarou que achava muito chique o Brasil emprestar dinheiro para o Fundo Monetário Internacional, para o FMI. Eu não sei se vocês concordam com isso. Nós não concordamos. O Fundo Monetário é um organismo constituído em 1944, na conferência de Bretton Woods, para proteger os interesses do sistema financeiro capitalista internacional. Em prestar dinheiro para o FMI significa entregar dinheiro que o povo brasileiro pagou dos impostos para financiar os bancos privados que agora faliram. Lula também declarou, quando voltou de Londres, que os trabalhadores não deveriam reivindicar aumentos salariais, mas deveriam ajudar as suas empresas a aumentarem as suas vendas, porque assim estariam protegendo os seus empregos. Não sei se vocês concordam com isso. Nós não concordamos. Nós não concordamos porque o salário médio industrial no Brasil é duas, três, quatro, cinco vezes menor do que nos Estados Unidos, na Holanda, na Alemanha e na França. Milhões de trabalhadores que são operários da construção civil, petroleiros, que são funcionários públicos, também não concordam e por isso entraram em greve. Os trabalhadores têm razão ao lutarem e exigirem aumento de seus salários. Vale a pena refletir sobre isso. Por que Lula entrega o dinheiro do povo brasileiro para financiar o FMI? Por que Lula defende os interesses dos patrões e diz aos trabalhadores que eles têm que apertar o cinto e aceitar o arrocho salarial? Porque ao contrário do que parece, ao contrário do que muitos trabalhadores pensam, nós do PSTU alertamos, o governo Lula não governa para os trabalhadores, governa para os banqueiros, governa para os credores internacionais, governa para as multinacionais, para as grandes corporações capitalistas. O Brasil já está em recessão. Isso significa que milhões de trabalhadores em todo o mundo já perderam seus empregos. Diante dessa situação, nós, os socialistas, propomos medidas de emergência. Em primeiro lugar, não há nenhuma razão para no Brasil não existir uma organização legal que proíba demissões em massa. Há outros países em que é proibido. O governo Lula tem que editar imediatamente uma medida provisória, garantindo a estabilidade do emprego e proibindo demissões em massa. Em segundo lugar, é necessária a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais. Há mais de meio século que não ocorrem reduções significativas na jornada de trabalho. O Brasil, ao contrário do que pensam muitos, é um dos países em que mais se trabalha no mundo. Se nós reduzíssemos a jornada para 36 horas, milhares, milhões de postos de trabalho estariam disponíveis para aqueles que hoje estão desempregados. Em terceiro lugar, nós defendemos um reajuste geral de salários. O Brasil, como vocês sabem, é um país de salários muito baixos. O salário médio brasileiro, mesmo no último período de crescimento econômico, a partir de 2004 até meados de 2008, continuou estagnado, mesmo com a economia crescendo. Em quarto lugar, nós defendemos a nacionalização das empresas que fizeram demissões em massa. Vocês já sabem qual foi o resultado das privatizações. É só olhar para a experiência daqueles que utilizam os trens no Rio de Janeiro. É só olhar para o que aconteceu em Minas com a Vale do Rio Doce ou em São José dos Campos com a Embraer. Por último, nós defendemos o não pagamento da dívida interna e da dívida externa. O pagamento da dívida interna e da dívida externa é um flagelo que se abateu sobre toda a América Latina ao longo dos últimos 28 anos. Olhemos para a experiência da Argentina, um país que foi levado ao abismo pelos credores internacionais. Os rentistas que vivem sugando a riqueza nacional do nosso país não podem continuar sendo alimentados pelo Estado. E defendemos a ruptura com a FMI. O FMI não é senão um organismo satélite do Estado norte-americano cujo objetivo é proteger os interesses dos banqueiros, dos credores. Para acabar com as crises, é preciso derrotar o capitalismo. Para acabar com as crises, é necessário que os trabalhadores, os setores empobrecidos das classes médias, os estudantes, todos aqueles que são explorados e oprimidos se unam na luta pelo socialismo. O socialismo é a esperança de que a solidariedade triunfará. O socialismo é a causa da igualdade e da liberdade social. É para esta causa que nós convocamos todos vocês. A exploração do homem pelo homem tem que acabar. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de derrotar o capitalismo.